Pessoal, a gente está aqui hoje, convidando vocês para o nosso show de stand-up, show de stand-up, o mais legal, o melhor show de stand-up do mundo, os caras mais engraçados estão aqui agora convidando vocês, para vocês estarem em muita risada, os dois estão chegando agora, a gente vai gravar dentro do cemitério, um público enorme lá, muita gente, muita gente vai estar lá dentro do cemitério assistindo a gente, é porque nós está vendo que aquele povo lá está meio desanimado, O povo está meio desanimado, está meio morto, a gente vai gravar o stand-up no cemitério, porque ninguém pode falar que teve vazio no nosso show, e nós já falamos que na hora de fazer um stand-up, todo mundo fica em silêncio, e esse público é um público bacana, que não reclama, também eles vão entrar de graça, mas a gente vai entrar no lugar deles, um dia nós estaremos no lugar deles, mais de momentos, eles serão o nosso público, um público que vai ficar muito animado, eu acho, no cemitério, não tem umas encuraçãozinhas de novo, ai pai, para, pronto, para essa...